Música Exaltação Que hoje em teu coração Sintas o suave cheiro do perfume de Jesus Cristo E em tua alma o refrigério confortador e consolador Adivindo das santas promessas de Deus através do Espírito Santo Que nada roube a tua alegria de viver Não interrompa os teus sonhos E nem embargue os passos dos anjos do Senhor Que já vem trazendo em cestos repletos dos mistérios de Deus Todos os frutos provenientes de tuas fervorosas orações Digas ao mundo que não estás em conformidade com ele E que nenhuma das astutas ciladas de Satanás te prenderá E que arma alguma preparada contra ti prosperará Pois te escondeste e buscaste proteção Debaixo das asas de teu potente Criador Continua a combateres o negativismo das invejas Cobiças e agouros Com o positivismo de tua fé Pois ela te salvará de todos os dardos Flechas e lanças Que são atirados contra ti diariamente Confia que o melhor te será feito E que o que sonhaste Agora é apenas um simples rascunho Sabes por quê? Porque o projeto original está com Deus Muito mais sofisticado e perfeito Acima de tudo o que pediste e desenhaste Espera com paciência Pois logo logo Teu deserto chamado de humilhação Passará a ser um jardim colorido E coberto de flores Chamado de exaltação O transporte de flores Enеличdou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto